Fala galera, como vocês estão? Hoje é dia 19 de março, ok? Já estou aqui na mão produtora, agora está de manhã. Estou aqui com o pessoal, Marissa e Rafa. Boa! E ó gente, hoje vai ser demais. Estamos aqui produzindo mais um single do álbum que eu vou estar lançando pra vocês. Se vocês estão assistindo esse vídeo, provavelmente é porque tudo deu certo e essa música vai ficar sensacional, beleza? Valeu! É que tem que ver se vai encaixar no ritmo, mas bota a última frase que eu repito ali, até a minha pra frente. O que eu tinha pensado é nessa parte não colocar nada de voz, deixar o instrumental. E depois alguma coisa até sem letra, mas eu não vejo como. Tá? E aí depois? É. Que se tu faz essa pessoa, eu já sei que tu é, não? É... E aí, gente, vamos fazer uma pausinha para o almoço agora, ok? Comer um pouco e daqui a pouco já voltamos, beleza? Valeu! Cara, a minha é que joga pra cima que caiu primeiro, porque todos são muito bons. Eu começaria com isso do vermelho, e eu melhoria com amarelo. Tudo mudou, tudo dá errado então... Galera, acabei de sair do Bama Produtora, acabamos de terminar mais um single, mais um single produzido. Esse durou o dia inteiro, hein? Lembra que o vídeo que eu tinha feito com vocês era de manhã, agora já tá de noite já, gente. Sete horas da noite, estou voltando pra Piracicaba e mais um single produzido. Foi demais! Tchau, 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 tchau.